Vem comigo porque tem muita notícia, muita informação aqui no Cidade Alerta e nesse momento eu volto a falar sobre o caso dos bebês que foram destrocados hoje na delegacia. Essa cena que aconteceu hoje foi a cena do dia. Agora nesse momento a gente vai falar inclusive com a psicóloga Renata Fuso, porque é... Doutora, pode ser um erro? É um erro que acontece, claro que acontece, mas é um erro muito grave. E as consequências de um erro como esse na vida dessas famílias, elas são profundas. Boa noite. Olá, boa noite. Sim, são profundas e bem complicadas, por isso é fundamental que tenha essa família um apoio psicológico emocional. Porque o que acontece é que essas mães, elas fazem uma idealização quando estão gestantes e quando recebe esse bebezinho, elas fazem, elas veem esse bebezinho e aí faz essa comparação com o que ela idealizou com a realidade ali do bebezinho. Então nasce ali o vínculo, uma construção do vínculo afetivo. E nesse caso o que aconteceu é que elas ficaram um mês aí em dúvidas, em uma angústia e não se... não estavam livres, né? Na verdade, para fazer esse vínculo, para construir. E aí depois teve essa troca. Doutora, somos mamíferos, né? Uma obviedade isso. E talvez o ser humano, ele seja ali o animal mais dependente, né? Da sua mãe, nos primeiros momentos e não só nos primeiros momentos, como nos anos que se seguem. Em um mês, um mês e pouquinho, né? Porque os meninos fizeram um mês no dia 29 de janeiro agora. É, biologicamente falando também, essa questão do cheiro, né? Da amamentação, desse contato, desse vínculo. Agora que vai ser desfeito. O que que pode acontecer com esses bebezinhos? É, eles tiveram esse tempo todo e para criança, para o bebê, isso é quase uma vida. É muito tempo, é diferente do tempo para a gente. E eles realmente tiveram ali pelo cheiro, pelo ambiente, pelo formato que essa mãe se vinculou, que lidou. Então, assim, para que não seja realmente um momento traumático na vida dessas crianças, é considerado, sim, é necessário esse apoio psicológico, emocional. É uma coisa que é interessante entender, que essa família que vai precisar fazer esse movimento. Eles perderam, trocaram, né? O bebê, mas vão estar com sentimento de luto. Mas a ideia, né? Que precisa ser trabalhada é com esse novo bebezinho. Agora é um novo bebê, é uma construção de um novo vínculo. Então, assim, vai precisar começar novamente esse processo de construção. Em outros casos, né, que a gente já noticiou aqui, que aconteceram, esses bebês ficaram mais tempo ali com as famílias, né, inversas. E depois, quando foram destrocados, precisou-se morar perto, muita coisa assim. Nesse caso, foi só um mês. A senhora ainda acha que existe essa necessidade de um vínculo entre as duas famílias, pelo menos aí nos primeiros anos, ou isso pode ser superado em alguns meses? Não existe estudos mesmo, hoje em dia, que comprovem se isso é benéfico ou não. Qual que é a diferença, né? Vai ser como que essa família vai lidar. É o modo que essa família vai entender, elaborar esse processo. Isso vai fazer a diferença porque também essa criança vai ser semelhante a esse sentimento com essa família. Então, o formato, o modo que ele vai lidar com essa troca, esse momento, isso vai interferir, sim, no aspectos futuros emocionais dessa criança. E as mães? Não esqueçamos das mães, né? Aquela explosão hormonal da gestação, depois do parto, todo esse momento. O puerpério, né? Que é o termo, é depois essa decepção e agora toda essa mistura de sentimentos, né? O que que acontece agora com elas? O que que é o indicado de tratamento para esse tipo de mãe, né? Para o acompanhamento dessas mulheres aí que, infelizmente, tiveram que passar por essa aprovação toda? É, é um momento, assim, complicadíssimo. É uma angústia, né? É uma perda. Então, essas mães vão precisar de um apoio, tanto psicológico, quanto dessa família, dos pais. Então, a gente vai precisar abraçar, acolher essas mães, porque vai vir muitas dúvidas, muitos questionamentos. E isso vai precisar ser, juntamente com o profissional, ser elaborado. Muito obrigada, psicóloga Renata Fuso, aqui na tela do Cidade Alerta. Volte sempre e obrigado, viu? Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos, né? É um assunto aí tão importante. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite. Sim. E olha...